Dezenas de bicicletas decoradas com balões e bandeiras arco-íris marcaram em Hanoi o primeiro desfile do orgulho gay do Vietnãm. Num país onde a homossexualidade é tema tabu, o ministro da Justiça criou a surpresa no fim de julho ao fazer referência a uma eventual legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.